Gente, vídeo novo no canal! Hoje eu vou fazer um top 14 views da Pixar! Solta a abertura! Então bora lá pessoal, com a sessão dos beijos! Um beijo especial para a amiga da Tia Lê, Tati Barroso! Um beijão para a Dai Fernandes! Um beijão para a Coisas da Lu! Um beijão para a Bia e a Babies! Um beijão para a Isadora Neves! Um beijão para a Giovana Álvares! Um beijão para a Bianca Andrade! Um beijão para a Júlia Cássio Barri! Um beijão para a Letícia Silva! Um beijão para a Luísa Bianchi! Um beijão para a Mariana Amaral! Um beijão para a Beatriz Testi! Um beijão para a Nana Thompson! Um beijão para a Cailane Silva! Um beijão para a Ellen Paula! Um beijão para a Coisas Fofas! Um beijão para a Mariana Cabral! Um beijão para a Bianca Maia! Um beijão para a Carol Lopes! Um beijão para a Gabi Paiva! Taina Santos! Um beijão! Então pessoal, para quem não sabe, eu gosto muito de filmes! Eu amo filmes! E agora eu vou fazer um top dos meus 14 filmes da Disney e Pixar que eu tenho na minha coleção! Então pessoal, o primeiro filme é Toy Story! Que foi lançado em 1995 e é a história do Andy e os brinquedos dele! Oi Bete, oi! Eu queria te agradecer por salvar minha ovelha! Ah, é, é, isso não foi nada! O que acha de eu pedir a uma outra pessoa para cuidar das ovelhas hoje? Esse aqui é o vídeo de inseto, gente! E ele foi lançado em 1998 e conta as aventuras de uma formiguinha chamada Frick! Isso tem muitas ideias! Saivos, moscas! Somos os maiores guerreiros da floresta de Insetwood! São esses aí! Vem, espada! Wish, wish! Esse daqui é o Toy Story 2, que foi lançado em 1999 e conta a continuação de Andy e os seus brinquedos, só que agora com novos personagens! E eu não vou voltar para aquela caixa! O Wall está vindo! Esse daqui é o Monge do SEA, lançado em 2001 e que conta as histórias das atrapalhadas de Sullivan e Michael Zosky! Esse daqui é o Procurando Nemo, que foi lançado em 2003 e conta a história de Marlin que vai procurar o filho dele, Nemo! Papai me salva! Agora, pessoal, é Os Incríveis, que foi lançado em 2004 e conta a história de uma família incrível de super-heróis! O senhor é mesmo o senhor incrível! Agora é a Rus! Que foi lançado em 2006, o ano que eu nasci e que conta a história de Harry Lampard como a Queen, um campeão das corridas! Bem-vindos ao Dinoco 400! Eu sou o Bob Cutlass e estou aqui com o meu querido amigo Daryl Cartwright! Estamos na metade do que pode ser um dia histórico para as corridas! A pressão do meu olho está... Esse daqui é Ratatouille, lançado em 2007 e conta a história de Remy! Um ratinho que o sonho dele é virar um grande chefe de cozinha! Descoberto! 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 Agora é... Wadi! Que foi lançado em 2008 e nesse filme nós vamos embarcar as aventuras de um robôzinho chamado Wadi! Inscreva-se ao meu filho! Esse daqui é Up! Auto-Aventuras! Que foi lançado em 2009 e conta uma linda história de amizade entre ThunderX e Russell! Confiese isso aí! Você já tinha acampado antes, não é? Bom, nunca do lado de fora Ué, por que eu não pedi pro seu pai te ensinar como se monta? Esse daqui é Toy Story 3 Foi lançado em 2010 E continua com toda a história de Andy Só que agora ele cresceu e foi pra faculdade Será que ele vai abandonar os brinquedos dele? Sei que a gente ia pro sótão Ai, eu odeio essa incerteza Opa, espera um pouco, espera aí, calma Ninguém vai ser jogado fora Esse daqui é Carros 2 Que foi lançado em 2011 E que agora Relâmpago Mockin Vai entrar numa missão de espionagem Mas isso aqui não é Radiator Springs Tá na cara que esses americanos são espiões Ah, tá de brincadeira É lançado em 2012 E que conta a história de uma linda arqueira chamada Melita E esse daqui foi o último lançamento da Disney Pixar Que é a Universidade de Monjos Que foi lançado em 2013 Que ele conta o início da amizade entre Sullivan e Michael Osowski Então pessoal, vamos todos aguardar os próximos lançamentos desse ano de 2015 Da Disney Pixar Que devem ser Divertidamente e o Bom Dinossauro Esse foi mais um vídeo de filme Então espero que tenham gostado pessoal Se gostou, clica o gostei aqui embaixo Se inscreva no canal aqui embaixo Ou aqui em cima Me sigam nas minhas redes sociais Que eu vou deixar aqui no lado Instagram, Facebook e Twitter Então um beijo pessoal E até o próximo vídeo